Senhoras e senhores, vou pedir agora, nós temos um programa muito cheio hoje, vejam que está faltando alguém no banquinho, eu sei que vocês gostam de sentar no banquinho, eu prefiro muito mais vocês aqui, porém eu vou fazer hoje, colocar alguém no banquinho que merece, quem vocês querem no banquinho? Quem, quem, quem? Carol, por favor Carol, você, você que tem o maior número de fãs, maiores seguidores no Twitter, no Instagram, por favor, hoje você vai sentar no banquinho, por favor, pode se preparar. E agora, não, por favor, figurinista, o figurinista, Carol, 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 Olha o que o bicho tá perdido, por gentileza, olha o tamanho do pudim, um belo pudim, um belo pudim.